Infarto fulminante mata o radialista Paulo Barbosa aos 73 anos. Morreu nesta madrugada o radialista Paulo Barbosa, aos 73 anos. Locutor da rádio ABC, ele era considerado um dos grandes comunicadores da rádio ON, frequência em que era um campeão de audiência. Seu codinome era o maior amor de São Paulo, apelido que ganhou da cantora Fafá de Belém. Barbosa, que há 15 horas estava no Twitter, comemorando a vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 2x1, sofreu um infarto fulminante, de acordo com mensagem publicada pela ABC no perfil de estação no Facebook. Seu velório será a partir das 9 horas desta segunda-feira e a cremação, às 17 horas no cemitério Horto da Paz, localizado a rua Horto da Paz, 191, Itapecerica da Serra. Ponto.